Hoje no Anglos Ideias vamos falar de câncer, um tema bastante delicado, mas que nós vamos procurar aqui desmistificar. No ar, Anglos Ideias. Para conversar conosco hoje no programa, convidamos a doutora Raquel Cossete, médica-oncologista, e Larissa de Léo, gerente de enfermagem do Hospital do Câncer Aldenora Belo. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. O que é câncer? Muito obrigada pelo convite, né? É uma honra a gente estar participando aqui para falar de uma coisa que a gente trabalha há algum tempo e que a gente vê todos os dias. Então, agradeço muito pelo chamado, né? É um tema bastante importante para a gente estar falando. E assim, na verdade, essa é uma dúvida muito comum de toda a população, né? Como que o câncer surge, como que ele se desenvolve. E as células do nosso corpo, todas elas passam por um processo de divisão celular, normalmente, né? Elas precisam ser substituídas. E, às vezes, nesse processo de divisão ou em algum momento da vida, pode acontecer um erro no DNA da célula. E esse erro, geralmente, ele é reparado pelos mecanismos de controle celular. Mas, em algumas situações, como isso acontece milhares de vezes ao dia, né? De forma recorrente, pode passar um erro, digamos assim, despercebido pelos mecanismos de controle. E se esse for um erro que persiste, que gera um crescimento celular desorganizado, essas células, então, elas podem começar a crescer e se transformar num tumor. Nem todo tumor é maligno. Mas os tumores que crescem de forma muito desordenada, com capacidade de invadir outros tecidos e de causar danos maiores aos tecidos e até de invadir os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos e ir para outro local, são os que a gente conhece como tumor maligno e que a gente chama de câncer. Então, é um conjunto de mais de 100 doenças diferentes, mas que acabam tendo esse comportamento a partir do erro do material genético. De uma coisa genética. É importante frisar que, às vezes, as pessoas têm muita dúvida também em relação ao câncer. Ah, Larissa, eu tive um familiar que teve um câncer benigno ou que tem um câncer maligno. Na realidade, o que a doutora Raquel explicou é o que fecha realmente o conceito. Se existe o erro e se existe esse crescimento desordenado, a gente vai estar falando de câncer e a gente vai estar falando de malignidade. Apesar de alguns tumores serem benignos, os benignos não são câncer. Então, é importante diferenciar. Como ele é um erro do crescimento celular e da divisão celular, ele pode ser precipitado por alguns fatores de risco. Entre os fatores de risco, por exemplo, a gente tem os mais comuns, que são o cigarro, a ingestão de bebida alcoólica, a exposição ao sol, que é um fator que aumenta o risco de dano no material genético celular. Uma vida sedentária, a própria obesidade causa um ambiente inflamatório no corpo que aumenta o risco de desenvolver algumas alterações celulares. Mas o fato de a gente estar vivo e as nossas células estarem replicando, ainda que, teoricamente, a gente faça tudo, digamos assim, certinho, existe um risco de erro nessa divisão. Existe também a questão genética. Então, por exemplo, eu posso ter dado dos meus pais um risco maior de desenvolver câncer. E isso é uma das questões que as pessoas pensam muito, que se eu não tenho casos na família, então eu não preciso me preocupar. Mas apenas cerca de 15% dos cânceres têm uma relação com a hereditariedade. Então, na verdade, 85% dos casos que a gente vai diagnosticar seriam cânceres que aconteceram ao acaso e que não necessariamente a gente possui um fator de risco bem estabelecido e pontual que a gente possa dizer, ah, foi por isso que a pessoa teve câncer. Então, a prevenção do câncer de forma geral, ela é importante ser comentada o ano inteiro e para todos os tipos de câncer e para toda a população, não só quem tem um histórico familiar ou quem já passou por um caso na família. Nesses casos, as pessoas ficam um pouco mais preocupadas, mais conscientes, mas a gente precisa entender que muitos desses tumores têm possibilidade de diagnóstico precoce e que o diagnóstico precoce é a melhor arma que a gente tem para combater a doença e alcançar a cura. Então, é por isso que esses momentos das campanhas são importantes para a gente tentar conscientizar a população de que nem sempre a gente pode evitar ou impedir que o câncer aconteça, mas em muitos casos é possível sim. Então, é por isso que a gente trabalha bastante com esses temas. Eu queria falar um pouquinho sobre os fatores de risco. São dois tipos de fatores, os externos e os internos. Ou seja, o envelhecimento, a herança genética, os fatores externos. O que você falou é o tabagismo, a ingestão de bebida alcoólica, a falta de atividade física. Alimentação. Alimentação. Entre várias outras coisas, porque, na verdade, a vida que nossos avós tinham 60 anos atrás ou a vida dos nossos antecedentes 100 anos atrás era muito diferente da nossa vida hoje. Então, eu costumo falar que nem a banana que a gente come, na maioria das vezes, não é como a banana que alguém comia 100 anos atrás, né? É uma plantada, tem agrotóxico, tem uma série de outras questões envolvidas. Até o frango, a carne, tudo é diferente. E a gente não tem como voltar 100 anos atrás e viver a vida que era vivida antigamente. Tanto a gente vive mais, porque a gente tem muitos avanços na medicina. E vários desses avanços tecnológicos, eles acabam levando a gente a uma vida que traz maiores riscos. É mais exposta a mais fatores, a mais agrotóxicos. As pessoas correm mais, comem pior, praticam menos atividade física. Então, tudo isso acaba modificando todo esse conjunto de doenças e pode acabar ocasionando o aumento do número de cânceres, como a gente vê atualmente. O principal fator é o envelhecimento da população. Quanto mais velho a gente fica, maiores as chances. Não quer dizer que pessoas jovens ou até mesmo muitas pessoas perguntam, né? Poxa, as criancinhas, não tem fator de risco, acabou de nascer. Mas, como a gente comentou, a divisão celular, ela acontece a qualquer momento e esse erro, ele pode acontecer até, assim, a gente ter um fator de risco apontável, né? Mas o fato de a gente estar envelhecendo mais e vivendo mais, aumenta também essas chances. É, entre várias outras coisas, assim, né? Não tem como eu dizer, e isso é o problema, mas, assim, o shampoo que a gente lava o nosso cabelo, o sabonete que a gente toma banho, a água que a gente bebe, ela passa por um processamento diferente. Então, todo o nosso contexto de vida, ele é diferente hoje. As mulheres têm filhos mais tarde, a gente tem menos filhos, a gente se expõe mais ao nosso ambiente hormonal que é natural, é normal da vida da mulher. Mas antes não era assim. Antes a mulher começava a ter filho, né? 15, 16, 18 anos, tinha 13 filhos, então ela pouco menstruava, ela tinha pouco, é, pouca exposição aos próprios hormônios naturais da mulher. E hoje não, a gente começa, as meninas menstruam mais cedo, tem mais ciclos menstruais ao longo da vida, tem menos gravidezes, acabam entrando na menopausa também em uma fase mais tardia. Então, nem tudo são fatores externos, né? São agressões externas. Muita coisa que mudou na sociedade acaba interferindo até na nossa própria natureza, né? Como os nossos hormônios. Ainda existe um medo do câncer, ainda existe um pavor, aquela coisa, ou essa coisa foi quebrada um pouco mais? A gente já fala de câncer atualmente de forma muito mais aberta, e as pessoas têm também um acesso à informação muito mais fácil, né? Então, a gente vê aí internet, Instagram, Facebook, que vinculam campanhas, informações, e pessoas mesmo profissionais que divulgam, né, trabalhos em que todo mundo consegue ter essa informação de uma forma mais rápida. Mas, o que a gente vê é que as pessoas ainda têm pouca informação, ou desconhecem, não conhecem todos os sintomas que podem estar relacionados. Por isso que, como a doutora Raquel falou, falar de prevenção é importante, mas também é importante a gente falar de um diagnóstico precoce, mostrar para as pessoas o que é que elas devem estar atentas, o que é que elas devem reconhecer no seu próprio corpo, que pode ser um sinal de alerta para procurar a unidade de saúde, para se consultar, para fazer exames, e conseguir descobrir o mais precocemente possível. Sempre quando a gente fala de câncer, geralmente como uma doença muito agressiva, e uma doença que, às vezes, nem tem cura, ou uma cura muito difícil. Mas, sempre que a gente consegue um diagnóstico precoce, a gente aumenta muito essas chances. Então, é muito importante a população ser apropriada desse tipo de educação, desse tipo de conhecimento, para estar se reconhecendo, reconhecendo os sintomas, e estar discutindo isso de uma forma mais aberta, sem tabu, sem medo, sem aquela coisa de aquele pavor do câncer, da palavra câncer. E ainda tem muito aquele, o pensamento, ah, é melhor nem procurar, porque quem procura acha, né? Mas, na verdade, se a gente vai atrás dos cuidados em saúde, a gente possibilita esse diagnóstico mais precoce, ou mesmo a prevenção em alguns casos de câncer. Entre várias outras doenças, o ideal é que a gente possa ter uma rotina de exame, a gente não precisa ficar paranoico, achando que eu tenho que fazer exame todo mês, porque também não é necessário. Mas, existem todas as recomendações baseadas nas evidências científicas, né? Então, nem para todo câncer a gente tem prevenção. Mas, para muitos deles, a gente tem recomendações específicas, e existem exames de rotina que devem ser feitos pela população de forma geral, para que possa ser feito o diagnóstico mais precoce e um tratamento com maiores chances de cura. Esse diagnóstico, quanto mais precoce, melhor, no sentido de aumentar a chance de cura, de reduzir o impacto, e até mesmo os danos relacionados ao tratamento, né? Se o tumor é menor, a cirurgia consegue ser uma cirurgia menos agressiva, eu posso, talvez, não precisar fazer uma quimioterapia, ou não precisar fazer a radioterapia. Então, o ideal, quanto mais inicial, menos sintomas o paciente tem, então, menos doente em si ele está. Nem todo paciente que tem o diagnóstico de um câncer, apesar de ter uma doença diagnosticada, ele não necessariamente está doente. Então, muitas pessoas estão bem, apesar do câncer, né? Só que, acaba que as pessoas que estão mal, geram mais notícias, digamos assim, né? Então, as pessoas comentam mais, é mais evidente, ou as pessoas comentam mais. Então, nem sempre o diagnóstico do câncer, ele está relacionado com a morte, né? A gente tem muitas opções terapêuticas, a gente não tem garantia 100%, principalmente no momento que a gente faz o diagnóstico inicial, a gente precisa de uma evolução do caso ao longo do tempo, para a gente entender o comportamento daquela doença específica, principalmente porque, como a gente falou, são inúmeras doenças que têm o mesmo nome, às vezes são do mesmo órgão, mas se comportam de formas diferentes. E hoje, com os avanços da medicina, a gente tenta entender as peculiaridades de cada caso, né? Não é só o câncer de mama, que toda mulher tem igual. Cada câncer de mama tem um nome, um sobrenome, um tratamento específico, tem um estadiamento, que a gente vai propor tratamentos direcionados para isso, né? Inclusive, baseado na idade, na tolerância. O próprio corpo da mulher também vai sinalizar, né? Isso. E na aceitação também, né? Eu costumo falar para os pacientes, olha, esse aqui é o tratamento padrão que a gente propõe, é o melhor tratamento que a gente recomenda para o seu caso. Mas todo tratamento, principalmente hoje, que a medicina é muito mais compartilhada com o paciente, a gente, o médico, não toma mais a decisão de forma sozinha e impositiva. É, não é uma coisa unilateral, mas... É, a gente precisa ter esse entendimento e quanto maior o entendimento do outro lado, que é o lado do paciente ou do familiar, a gente pode chegar em um acordo melhor sobre o tratamento que vai ter melhores resultados dos dois pontos de vista, né? Meninas, eu vou pedir só um minutinho para a gente fazer um pequeno intervalo e a gente volta já, já. Tchau, 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 tchau.